Música Fala Thiagão Irmãs e irmãs Só alegria Só alegria Vamos que vamos Dia lindo aí Vamos saltar aí Vamos dar aquele saltinho pra dar aquela refrescada né Certeza E depois parece que vai ter um churrascão aí Tô esperando mano Queria pular logo pra pegar a breja Já tomar aquela breja gelada Certeza Faz só relaxar Vamos descer uns 230 por hora 15 andares por segundo 45 segundos de queda Talvez uns 50 Beleza? Beleza Demorou Mandar um recado aí Com emoção Vamos que vamos Valeu moleque É noite Vai moleque Que bom Vamos subir É Eu sou faxista Agora não tem mais o alta Vamos que vamos Beleza Que bom O cara vai estar na frente 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 Música Música I should begin any minute before I cross the limit And so I'll be begin, be begin, be begin Subtitled by Grethel Trejo Nossa, mano! Eu não acredito! Deixa eu baixar o óculos no seu pescoço Boa! Nossa, tranquilidade aqui em cima, mano Tá com o recado? Mano, que bagulho do óculos, velho Mano, é uma peristerata nesse tempo Ah, caralho E tranquilo ficar assim Ah, que da hora! Nossa, velho Que da hora! Nossa, velho, de novo De novo Tô voando Caralho Que muito doido Cê só tá ligado com o que é isso aqui, mano Caralho Valeu, que da hora! Valeu, irmãozinho Tá ligado? Uh, satisfação Ué! Uhul Cadê a Voituba? Uhul, dia lindo da porra